Oiaiaia, o senhor mandou chamar, oiaiaia, oiaiaia Oiaiaia, não importa que eu vou te dar, oiaiaia Oiaiaia, oiaiaia, oiaiaia Oiaiaia, oiaiaia, oiaiaia Vai dar licença que eu vou te dar, oiaiaia Oiaiaia, oiaiaia, oiaiaia Vai ser o sanguinha, vai jogar, oiaiaia Oiaiaia, oiaiaia, oiaiaia Vai dar licença que eu vou te dar, oiaiaia Oiaiaia, oiaiaia, oiaiaia Vai ser o sanguinha, leva, leva, oiaiaia Atenção galera de todo mundo, convidando vocês aqui Para o Quilombo Coletivo Festival Rio de Janeiro Aqui é o professor Donado, aluno do Neste Pastel Então, abração, espero que você esteja aqui Um grande abraço, está aqui nessa roda Sábado, quase que mais café, mais convidado, abraço Noite, capoeira, noite e dia